Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo de uma nova série, na verdade, o Bedrock Game Show ou qualquer outra coisa. E hoje eu estou aqui com eles, os melhores comentaristas de todos os tempos, da esquerda pra direita. Nós temos KB, o menino mais cabeludo do planeta, com a sua KBciência. KB, meu querido, seja bem-vindo a esse novo quadro aqui no canal. Eu não sabia o que era pra falar já. A gente tem que levantar a mão pra pedir pra falar. Levanta a mão aí pra nós ver. Só falar? Aqui a gente tem no meio ali, o sanduíche humano, o Kennedy, com essa flor linda nas mãos. Seja bem-vindo, Kennedy. Obrigado. E por último, a gente tem aquela pessoa que vocês já viram aí, ou não, eu não sei qual a ordem que vocês vão ver. Mas a Si, que estava aqui no meu lugar e agora está ali no lindo sofá verde. Gente, boa noite, tudo bom? Bem-vindos. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer a primeira lista narrada por várias pessoas desse canal. Esse é o projeto novo que a gente está fazendo aqui no canal. Então, se vocês gostaram, comenta aqui embaixo, porque é importante pra gente o que gostou, o que não gostou. Mais opções de lista, porque o nosso objetivo é rachar os bicos com você. Como diz o próprio KB, cascar os bicos. Eu nunca tinha escutado isso. KB, de onde você tirou essa expressão? Isso é, tipo, gíria da área, porque eu sempre escutei isso. Entendi. Gíria, não. Dialeto. Dialeto. Entendi. Então, com o dialeto do KB, a gente começa. Vocês estão prontos pra começar a ver essa lista aqui? Vocês estão prontos? Prontos. Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá, que eu estou ansioso. Não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever, caso você queira ver mais vídeos de Minecraft Bedrock, tutoriais, aventuras e mais outras coisas. E vamos começar aqui. E essa é uma homenagem especialmente pra você, Si. Você sabe por que é uma homenagem especialmente pra você? Porque tem tudo a ver com abelha-rainha. Olha só que bonito. Ah, então sou eu mesmo. A abelha-rainha desta colmeia maravilhosa. Só que não, né? Não, não. A abelha, eu acho que ela não tem veneno. Não tem quadro. É verdade. Muito bem. Eu sou doce como o meu, mas eu ferrou também. O primeiro vídeo segura. Um, dois, três e play. Vamos ver isso aqui? Ó, spawnou o Wither ali, hein, KB. Spawnou o Wither ali, hein. This is where we fight. Que que é isso, gente? Que que é isso, gente? Minha... Minha... Jogos vorazes. Que recorde. Que isso? A dúvida é... Quem venceu? Vamos fazer o bolão da vitória aqui. Quem venceu, o Wither ou as abelhas? Eu acho que o Wither, eu venceu, viu? Eu também acho. Olha, eu não... Ah, acho que se saiu mais abelha depois, elas ganham, hein? Nossa... Eu não tenho uma conclusão, por causa que Vida de Inseto não me mostrou isso. Realmente tá aí uma crítica construtiva ao filme. Você tem que avisar a criança pra não tentar isso em casa, né, velho? Eu acho que não foi perigoso. Exatamente, exatamente. E agora aqui, ó, eu fiquei curioso. Depois a gente podia fazer esse negócio aí, hein? Mas não sou o nome, não não é? É, né? Ah, já vai ser, né? Ó, e se você quiser acessar, todos os TikToks vão estar aqui na descrição. Lembrando que a gente vai tirar o áudio dos TikToks por causa do copyright do YouTube e alguns deles que o áudio é determinante, a C vai dublar pra gente, porque ela tem uma capacidade de dublação, de dublação, é muito avançada. Dublação. Dublação. E, gente... Você foi escolhida. Democraticamente. Vamos lá. Vamos pro segundo, e o segundo é esse aqui da galinha e dos bichos ali, hein? Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Por falar nisso, algum de vocês já encontrou essa raposa aqui, a raposa branca? Nunca, nunca vi. Eu já encontrei, você acredita? Só que ela sumiu, ela desespawnou, eu fiquei muito triste, porque eu acho ela linda, cara. Tenho medo de eu encontrar e, na felicidade, matar ela. Tá acordante na raposa normal? Que isso? Eu quebrei o cenário sem querer com o celular, que eu não sei mexer. Olha o poste do outro lado, não tem luz, vai não, olha lá. O poste do outro lado, gente, aquele lá. Olha lá, a luz segura. Nossa! Vamos continuar. Produção! Produção! Não tem produção. Play. Vamos ver. Olha só. Olha só. Olha, olha. É a galinha de boato. É, exatamente a nasazinha dela caindo lá. Eu acho sacanagem, tipo, uma espécie tão rara, igual essa raposa, cara. Esse aqui, ela sai dando pirueta ainda. Presta atenção. A pirueta. A pirueta, olha lá. O melhor é a galinha voando no signal ali. O melhor é a Celisa que saiu do jogo no meio da cremação. É isso que dá, ó. Se não quisesse que eu gravasse, era só falar, sair. É isso que eu vi. O Jair tá quebrando ali na farm agora o conteúdo, velho. É, tá quebrando o conteúdo aqui. Eu tenho boa denúncia, boa denúncia, Cabe. Inclusive, Cabe, você que tem um canhão de vaca aqui, que é de invejar, hein, cara. Se a galera curtir esse vídeo e se ela postar bastante coisa aqui, quem sabe a gente pode trazer esse canhão aí no próximo vídeo. O que você me fala? É bizarro. É bizarro o bastante, né? Enquanto isso, a gente vai continuar sem a si mesmo. Ela não faz falta. Eu vou dançando. Eu vou dançando enquanto isso. Então vai, dança. Isso. Não tô indo embora agora. É. É, não tô. Um, dois, três e terceiro TikTok, play. Olha, tá entrando em um lindo... Quando eu entrei nesses aqui a primeira vez, foi um dos momentos mais mágicos. Foi quando eu comecei a jogar... Ih, caiu um bloco aí embaixo, hein. O que que vai acontecer ali? Nossa. De lado. Me deu só assim, hein. Tranquilo. Nossa. Olha o coelhinho. Olha o coelhinho. Olha o coelhinho. Ele ainda morreu. O coelhinho da páscoa aqui, traz isso pra mim. Uma explosão, duas explosões, três creeper. Assim, olha lá. Olha lá. Não, o mais engraçado. Olha. Ele queimou a largada. Literalmente, olha lá. Ele morre e fala, você vem comigo. É, olha lá. Tadinho, velho. E o pior é que ele deixou um buraquinho aberto lá em cima. Um roxinho. É, nossa. Onde que foi esse coelho que ele sumiu? Meu Deus. Olha, acho que ele foi pro lado ali, ele falou assim, vou enganar ele. E ficou escondido ali. Quando ele desceu, ele falou assim, é agora. Eu odeio ele. É aquele coelho assassino do Mine. Lembra o antigo? É aquela versão. Eu esqueci o nome dele. É o Mr. Boop. Depois do terceiro TikTok, que isso aqui nunca, nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu comigo e realmente essa pessoa aqui podia jogar na Mega Senna, que eu tenho certeza que ela ia conseguir alguns milhares de reais ali. Em todos esses anos de indústria, isso nunca aconteceu antes. Indústria? É. Em todos esses anos nessa indústria vital, isso nunca me aconteceu antes. Entendi, entendi, entendi. Muito bem apotado. Muito bem apotado. Vamos pro quarto TikTok? Sim, senhor. Então, vamos pro quarto TikTok. Vamos pro quarto TikTok, então. Olha, Best Minecraft Fails Ever. Nossa juramentalista tradutora avançada aqui. Si, o que que tá escrito aqui pra gente? Melhor do Minecraft sempre. Maior o quê? Como é? É o quê? Melhores falhas do Minecraft. Olha. Ah, menina que sabe inglês mesmo. Fez inglês aonde, Si? Não, vai ter que pagar mais. É, é isso aí, é isso aí. O KB já compreendeu como é que funciona esse negócio aqui. Só que não, só que não. Vamos lá. She speaks English. She speaks English. Exato. English Guimarães. E fala da nossa, que é da rua, hein, velho. Depois fala da gente. Vamos lá. Um, dois, três e play. Não, 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 mentira, isso aqui é mentira. É fake, gente. Não, isso aqui é fake. Não é possível, vai me cagar, dirubu. Olha essa daqui. Nossa senhora. Olha aí. Num pixel, um pixel. Aqui pro Mega Sena, não o outro. É, esse aqui, esse aqui. Verdade? O outro perdeu. Nossa. É, só que a gente não viu a continuação, ele pode ter muito bem dado um passinho pro lado pra matar o zumbi e ele terminar o serviço. É. Olha, mas o bom é que lá embaixo já tinha água lá, ó. Lá embaixo, lá embaixo, aqui ó. Exposed. Exposed. Lá embaixo já tinha água. Não era água, é que ele mijou depois dessa, entendeu? Nossa. Pelo amor de Deus. Depois dessa, depois dessa, só tem uma coisa. Depois dessa, melhor ir pro próximo. É, depois dessa, realmente, depois desses comentários explosivos do Kennedy, eu só tenho que dizer que a gente precisa ir pro próximo TikTok. E esse TikTok aqui, ele, ele, ele... É, eu não vou falar nada, não. Tem coisa que só a imagem mostra. Vamos, 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 vamos começar ele aqui. Um, dois, três e play. Ué, gente. Gente. Peraí. Ó, olha o disfarce. Olha. Ninguém viu, ninguém viu. Disfarce, disfarce, vai embora. Peraí, não. Você sabe o que isso aqui me lembra? Tem uma explicação lógica pra isso. Elas estão brigando pra ver quem vai ficar com o carneiro da atualização das montanhas. Eu acho que é diferente. Eu tenho uma teoria diferente, que nem a sua é muito boa, mas eu acho que é o seguinte. Uma foi comer a grama, a outra foi comer a mesma grama no mesmo tempo, e as duas começaram a brigar pra ver quem que ia comer aquela grama. Elas podem nem estar brigando, elas estavam batendo com a cabeça, tentando achar que era um bug. É, é verdade, é verdade. Sabe isso aqui que me lembra Toy Story? Sabe por quê? Sabe. A minha pergunta, a minha denúncia é o seguinte, o que as ovelhas e vacas e porcos do Minecraft estão fazendo quando a gente não tá lá vendo eles? Tá aí uma pergunta importante, que ninguém se questiona sobre isso. Já fizeram um desenho disso. Pois é, exatamente, entendeu? Aí a gente tem que até o quê? Colocar câmera nas ovelhas e nas vacas. E agora, o sexto TikTok. É uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto eu falava TikTok, me lembro de TikTok, TikTok tacar bala. TikTok quer dizer o quê? O que vocês acham que quer dizer TikTok? Parolinho da relógia. É a música da Kecha, né? Nossa. É assim que a gente vê as referências. Tá, vamos lá pro sexto e penúltimo TikTok. Ai, meu Deus. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que a equipe separou aqui pra gente. Um, dois, três e... Play. Gente. Eu porcaranha. Gente, porcaranha, porcaranha. Olha só, eu tô meio piado. Olha só, eu não sabia que Simpsons jogava Minecraft, não. Olha lá, fez mesmo. Olha aquela musiquinha do arquivo X. Olha lá. Olha só. Olha só isso. Ele voltou pra ver se alguém viu o que ele fez. Não, não, depois da Lior, olha assim, ó. E é isso, fiz mesmo, e é isso? Ele olhou e vira, filmou ainda, ó. Olha só o que você tá achando. Na verdade, olhem nos olhos dele, certo? O que ele diz é, você não conta, não conta. Isso é verdade. É um segredinho só nosso, hein? Exatamente, exatamente. Se você contar, já viu. Outra coisa, né? Só reforça aquela teoria nossa do último vídeo lá das ovelhas. Esses animais aí estão aprontando aí. E antes de começar o último TikTok, eu tenho uma pergunta pra vocês. Se isso aqui já aconteceu com vocês antes, tá? Comigo isso aqui já aconteceu. Foi uma loucura. Eu não entendi nada. E eu acho que isso aqui é uma coisa que a Mojang colocou no jogo pra deixar a gente chateado, principalmente no começo do jogo, tá? Isso aqui nunca poderia acontecer. Papi! Hello, papi! 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 Hello, papi! 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 Ele vai pegar o cachorrinho. Tá até com o osso ali na mão, né? Tadinho. Nossa, esse cara... É muito creepy porque o cachorro ele se joga. É, exatamente. O cachorro... Cansei dessa vida. Cansei desse mapa. É muito ruim pra mim. Eu tô triste, velho. Coitado do cachorro. Isso já aconteceu com algum de vocês? De pegar o mob e ele morrer na hora? Não. Já. Comigo já. Com o Village, então. Parece que eles adoram fazer isso. A Village não conta como coisa agradável. Já aconteceu de eu ter o cachorro e aí ele tretar com algum bicho que eu tava matando e passar na frente da espada e morrer. É, mas é porque você é um assassino de animais, né, Cíntia? Especialidade. A primeira vez que eu mexi com o Villager foi traumatizante porque eu morri eles mil blocos de distância, que era a vila mais próxima, num balde d'água. E quando ele chegou no final do percurso, ele morreu sufocado. Sufocado de quê? Na pedra. Nossa. Sabe o que aconteceu? Uma coisa parecida comigo foi com o papagaio. Eu tava levando ele pelo Nether, aí ele tava no meu ombro, eu fui passar num túnel, pulando, aí eu perdi todos os quatro que eu tinha pego. Nossa, e quando eu... A primeira vez que eu peguei o papagaio aconteceu um negócio parecido. Eles acharam lava. É, eu acho que eles não têm uma relação muito boa com lava, né? Tipo o Kennedy com o banho. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu gostaria de agradecer aos nossos três participantes ilusores. E se vocês querem que a gente assiste mais TikTok, fale de mais listas e coisas do Minecraft, deixa aqui embaixo o que vocês querem ver. Se, Kennedy e KB, um enorme beijo pra vocês e fui! Tchau! E eu queria agradecer ao Vitor Gomes, ao Alexandre Teixeira e ao Matheus Silva, os últimos três membros ferro do canal. Muito obrigado por acreditar e fazer parte disso. E tem uns meliantes aqui colocando TNT atrás de mim. Isso quer dizer o quanto eles amam esse canal também. Vou no banheiro agora. Vou dar uma cagada. Eu vou comer. Eu não sei o que eu vou fazer porque o meu Minecraft, ele é... Eu não sei o que eu vou fazer porque eu não sei o que eu vou fazer porque eu não sei o que eu vou fazer porque eu não sei o que eu vou fazer porque eu não sei o que eu vou fazer porque eu vou fazer porque eu não sei o que eu vou fazer porque 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 eu vou fazer